A Senadora do Social Eu agradeço demais o que a Senadora fez pela minha família e faz por tanta gente que precisa de apoio aqui no Tocantins. A Senadora da Educação Profissionalizante e do Emprego Ela dá oportunidade para a gente que sonha em crescer e mudar de vida. A Senadora que trabalha pelo Tocantins É trabalhadora, é democrática, é municipalista e conhece o Tocantins de ponta a ponta. Kátia Abreu, Senadora, 155.